Sherlyn Monserrat Gonçalves Dias, mais conhecida como Sherlyn, é uma atriz mexicana que começou sua carreira na TV ainda quando criança. Você que curte as novelas mexicanas já deve ter visto ela em algumas delas, como Classe 406, onde ela interpretou Gabi, Cuidado com o Anjo, como Rosa, e Camaleões, como Sol. Se você acompanha e curte o trabalho de Sherlyn, continue aqui, porque agora vamos ver 10 curiosidades sobre a intérprete de Liliana em Amores Verdadeiros que talvez você não saiba. Mas antes, já deixe sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Para quem não sabe, além da carreira como atriz, Sherlyn também é cantora e canta desde que era criança e já foi até integrante do grupo Kids, que se tratava de um grupo musical infantil que durou de 96 a 98, onde Sherlyn cantava, ao lado de Dulce Maria, Fernanda Malo, Daniel Rabife, entre outros. Além disso, quando trabalhou na novela, Classe 406, integrou também o grupo musical da novela, de mesmo nome, onde ela cantou ao lado de Dulce Maria novamente. Também faziam parte deste grupo Cristian Chaves, Alfonso Herrera, Aaron Dias, Francisco Urubio e Gretel Valdez. Já em 2009, também fez parte do grupo Camaleões, da novela homônima da qual participava. Apesar da carreira de atriz e cantora, que ela tem desde bem novinha, Sherlyn revelou em 2021 que começou a estudar psicologia. Em uma de suas postagens, ela disse, abre aspas, Estou estudando psicologia. Estou muito feliz. Na verdade, eu acredito que a aprendizagem sempre tem que estar presente em nossas vidas. Fecha aspas. Além disso, acrescentou, tomei esta decisão faz alguns meses. Eu comecei justamente neste semestre e tudo vai muito bem. Hoje tive prova e com esta modalidade à distância, vamos fazer o melhor que se pode. Fecha aspas. No entanto, Sherlyn deixou bem claro que não pretende deixar a carreira artística quando terminar os estudos. Sherlyn já foi namorada do também ator Aaron Dias, com quem trabalhou algumas vezes, inclusive em classe 406. O namoro, que começou em 2002, não durou muito e terminou em 2006. A atriz já revelou em uma entrevista que se casou cinco vezes com o mesmo homem. Isso mesmo, foram cinco cerimônias de Sherlyn com o político Gerardo Islas. Ela revelou que eles se casaram em Bali, em Cancun, se casaram em uma cerimônia cristã, já que a atriz se declara cristã. Além disso, também se casaram na Catedral de Puebla e também se casaram em uma cerimônia muito íntima, já que, segundo ela, a igreja é um lugar aberto e acaba não contando. Mesmo com tanta dedicação a casamentos, parece que as coisas não deram muito certo, já que Sherlyn e Gerardo se divorciaram em 2016, após uma crise no casamento. Antes do fim do casamento, surgiram boatos na mídia que seu marido era homossexual e que a tinha traído. Porém, isso tudo foi negado por Sherlyn, que garantiu que o então esposo era hétero e que achava todos esses rumores hilários. Sherlyn, que já participou de várias novelas juvenis, também integraria o elenco da novela Rebelde. Estava tudo certo para isso, já que os produtores queriam muito a atriz para interpretar a personagem Lupita. No entanto, Sherlyn acabou recusando a proposta, já que na época estava estudando em Cuba. Além disso, outro fator que pesou nesta decisão foi a vontade da atriz e cantora de se manter um tempo afastada de novelas voltadas para o público jovem, já que antes de Rebelde, ela tinha atuado em Classe 406 e Corações Ar Limite, onde teve papéis de destaque. No fim das contas, Maite Perrone acabou ficando com a personagem Lupita, que além de atuar na novela, também fazia parte do grupo RBD. Durante uma entrevista em 2020, Sherlyn revelou um fato interessante sobre sua carreira como atriz e contou que a pior bofetada que recebeu durante sua vida foi em uma novela. Ela estava se referindo a personagem Mari Cruz da novela La Intrusa de 2001, personagem essa que era filha da vilã Maximiliana Limantur, interpretada por Laura Sapata. Sherlyn revelou que haveria uma cena de discussão entre as duas personagens e a atriz antes teria pedido a Laura que lhe desse a bofetada com confiança. E no fim das contas, a bofetada foi realmente muito verdadeira e Sherlyn até disse que chegou a ver estrelas, pois foi a pior bofetada de sua vida inteira. No ano de 2008, ela gravava a novela Cuidado com o Anjo e interpretando Rosa. No entanto, a certa altura teve que interromper as gravações que estavam ocorrendo em Cancun no dia 5 de março de 2009, já na reta final do folhetim, depois de receber a notícia da morte de seu irmão mais velho. Sherlyn tinha o grande sonho de ser mãe e em dezembro de 2019 anunciou que estava grávida e que tinha feito uma inseminação artificial. Em 31 de maio de 2020, nasceu seu primeiro filho, André. O sonho de ser mãe sempre foi tão grande para a atriz que ela já revelou que já pensa em ter outro filho, mesmo que ela não tenha um companheiro. Além das novelas, Sherlyn também já atuou em muitos filmes como La Segunda Noche, onde ela interpretou Laura, Elisa antes del fin del mundo como Elisa, Rue Godeninho como Teresa, Campo de Ortigas como Penélope, entre outros. Você já assistiu algum filme dela? Uma das maiores paixões de Sherlyn são as bolsas, principalmente as exclusivas e da última moda. A atriz tem uma coleção e não abre mão de compartilhar essa paixão junto com seus seguidores, pois sempre ela costuma postar fotos junto ao acessório amado. Você que é fã de Sherlyn e acompanha a carreira dela, me conte qual é o seu personagem preferido que ela interpretou e já vai compartilhando com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal que tem muita coisa legal e mais curiosidades de atores de novelas mexicanas para você. Dê uma olhadinha. Beijos pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.